O retrato em preto e branco de Bolsonaro, aquele que ficava na galeria dos presidentes, sabe, não foi encontrado no Palácio do Planalto. Aliás, Gustavo Uribe, o que tem de selfie de gente segurando esse retrato? Vou te contar um negócio, hein? Foi levado como uma peça de decoração, provavelmente, Elisavec, o que é de péssimo gosto, você roubar algum artigo que seja da presidência da República e levar embora, além da destruição que foi feita em obras de arte. O retrato não estava no chão. A galeria dos presidentes da República, que fica no hall monumental do Palácio do Planalto, foi completamente destruída. A gente vê nas imagens os retratos, por exemplo, de Michel Temer, de Gaspar Dutra, temos o retrato também de Getúlio Vargas no chão quebrados. Mas o Jair Bolsonaro desapareceu. A Basília Rodrigues trouxe para a gente mais cedo, nosso grupo de WhatsApp, imagens de vândalos, de terroristas que invadiram o Palácio do Planalto fazendo fotos com o retrato. E a desconfiança de funcionários da presidência da República é de que levaram o retrato embora. Agora, uma grande expectativa da reconstrução dessa galeria que é tradicional do Palácio do Planalto. Integrantes do governo falam que até fevereiro ela será refeita. E há uma dúvida se entrará o retrato ou não de Luiz Inácio Lula da Silva colorido. Porque antes de Dilma Rousseff havia uma tradição. Só entrava o retrato daquele presidente que saía do cargo em um retrato preto e branco. Só que Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro mudaram essa tradição e colocaram o retrato colorido quando eles estavam à frente do Palácio do Planalto. Enfim, então o retrato preto e branco acabou virando uma espécie de souvenir estranho. Assim como eu acho estranho, Elisavec, aquelas camisetas que minha tia me traz de viagem, eu amo a Bahia, eu amo o Ceará. Cafona, estranho, mas enfim, coisas da República Brasileira. Sendo que você que não foi, ainda recebe a camiseta e não pode fazer de pano de qualquer outra coisa, hein? Gustavo, presente de tia, você não vai para o céu depois, por favor. Eu entendi usar na festa de família. Eu amo a Bahia, mas eu não estive na Bahia. Mas eu amo a Bahia de qualquer jeito. Ainda bem que amamos todos esses lugares, hein? Um beijo, Gustavo Uribe. Como não sorrir aqui nesse jornal? Obrigada, né? A vida tem que ser assim. A gente azeda, mas a gente também sorri. Não é assim na vida real? É assim no Live CNN também.